Bom dia galera do backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte, ontem nós chegamos de viagem, chegamos aqui uma hora da manhã mais ou menos Estamos em Curitiba no momento e agora a gente está indo lá para o posto Encontrar a BMW que vai ser doada para o canal O dono não quer aparecer, ele quer manter a identidade dele oculta E a gente tem que respeitar isso aí, até porque a gente está ganhando o carro E até agora não sei se é um golpe ou não, eu estou com medo Confesso, estou com medo Mas vamos lá, se for caindo Se for caindo, meu pai ligou Eles vão roubar a maroca de você E só voltar de ônibus, meu pai falou dos ônibus Mas enfim, vamos lá galera, meu irmão está entrando dentro do carro Devidamente de máscara, como eu estou dentro do carro, a máscara está aqui A minha está aqui Mas a gente está todo mundo com máscara Nossa, essa máscara é chata, né? É chata, né? Certinho Tudo certo? Ele cobrou alguma coisa a mais? Cobrou O que ele cobrou? R$42,00 Acho que foi com água, troca Ah, tá chato, mas não pelo tempo não Não, não Ah não, então beleza O que eu quebrei aqui? Você quebrou a tampinha de 12V da Marocca, não sei nem cadê Depois a gente vai procurar isso Bom, galera, nós vamos lá para o posto agora Olha que beleza, uma tratoria O que é tratoria? Ah, não gosta de vender massa, né? Uma tratoria Bom, galera, nós vamos lá agora Vamos lá ver, então Achei que era alguma coisa de tratoria Então, no começo também, mas eu lembrei que Que tratoria de massa Vamos colocar aqui posto Timbaúva Que ele já está lá, galera Um quilombo daqui Vamos lá, então Agora 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 Pra lá É isso aí Partiu agora Vamos lá Eita, aqui tem um aplicativo diferente, olha lá James Roxinho Ah, é igual a São Paulo, tem aquele rap, né? Ah, mas tem rap Então, mas ontem a gente viu um rap lá em Campo Grande Poxa O rap é legal Você pode mandar ele buscar coisa na farmácia Não é só iFood Por que você deu risada? Posso saber? Lembra aqui que eu perguntei para você em Campo Grande? Nossa, será que eles buscam todo tipo de coisa? Busca, é A gente está chegando, galera Estamos a 7 minutos Bom, vamos lá, então Ah, não é tudo diferente Quero aproveitar para ver a cidade Parece bonito aqui, né? É bonito É bonito É uma cidade bonita aqui Nossa Não tem uns trens bonitos em Campo Grande, né? Para você ficar admirando Olha o tal do Pinheiro Que Pinheiro Que Pinheiro? Não é? Que Pinheiro, meu Deus Daquele da Araucária que só dá no sul, só Tipo aquele negócio ali, né? É Olha a Copé E tem aquele lá Aquilo lá é o mais da hora Olha a Bruna da Torque One respondeu Olha Qual o endereço para review do chip Restaurante Carina Vai aumentar 8 cavalos no carro Vai estar bom, né? De 122 até 130 Tem uma coisa que tirar um copo d'água Você tem que vir aqui Ah, é que corola Falei com o seu lado do Paraguai Colocar 8 cavalos Amigos Viemos aqui para resgatar Colocar 8 cavalos Naquele Audi A3 Mas vou tirar um copo d'água do oceano Não adianta nada Vai voar Ah, vai Vai voar igual galinha Daqui e ali Olha essas mansão, gente Tem uns Olha que cidade bonita Legal mesmo Olha que amor Olha isso, cara Olha esse apesinho cinza Que top A gente vê nas casas Tem lá em Campo Grande Bom de acordar com o Eduardo E andar de carro Que você já acorda Já acordei Ah, aqui que é o tal do Pátio Batella É o shopping mais chique da cidade Já nem entrava Olha, gostei Esse tem um S10 Fosca Prada Olha só o trem Olha só o trem Só o trem das altas rodas Da planfinagem Olha as marcas Que você vê Nas branquelas Tem uns prédios Você viu Ah, você não viu Eu tinha que ter te mostrado Ah, eu vou ter que virar aqui Lá do lado do hotel Tinha um prédio enorme Alto E em cima dele tinha uma mansão Uma casa, cara Muito bom Olha essa aí Nunca vi isso Né, meu amigo Em São Paulo Tem uns desses Um andar de cima É uma casa De uns três andares É, cara Nossa, essa abertura E ela tinha formato de casa E ela tinha formato de casa mesmo Isso que eu achei legal Olha essas árvores Olha, essas árvores esquisitas Olha, linda demais Nossa É verdade É verdade É uma vegetação Diferente aqui, né É Aqui no Parano Ah, tem que virar aqui Dizem que até tem como Se tem uma árvore dessa Fora da região aqui Só que ela não dá frutos Tem que comprar a muda Ah, é Galera, estamos chegando no posto Em questão Uma casa grande aqui Tem Até agora eu não vi uma vizinha aqui Vamos aqui no posto Lucas, filme Filme Filma Ai, meu Deus Cadê? Cadê-la Aqui ela Não é que ela existe Ela existe mesmo, gente É ela mesmo Tá vendo algum cara armado? Não Nossa, ela tá com pneu Michelin, cara Acho que é ele ali É Não filma a cara dele, mano É Já desliga a câmera aí Pra você conversar com ele Galera, deixa eu conversar com o cara aqui Deixa eu pôr a máscara, tá? É, tem que pôr a máscara Deixa eu conversar com o cara ali Aí a gente já liga e explica e mostra o carro pra vocês Mas o carro tá aqui do lado Vou desligar Fica tranquilo E aí, cara? Opa, beleza? Beleza Rapaz, saiu até no Instagram Com a minha batida Eu peguei e publiquei A galera Nossa, bateu Não, mas aí eu fui ver Aconteceu Não fez nada, né? Amassou aqui, ó Cara, que sorte que não pegou no cromado É, cara Agora eu não sei Acho que o Luizinho dá um jeito De sair lá em Campo Grande Dá uma esquentada ali e voltou Galera Seguinte Eu tô com o dono Da BMW Ele tá aqui atrás da câmera Ele não quer aparecer Mas não tem problema É direito o dele Mas o carro está aqui, galera Olha aqui É uma 118 Azul 2013 Vai combinar com a X3, hein? A cor é muito parecida com a da X3 Olha que legal, galera É esse carro aqui Vou mostrar pra vocês Tá? 118 Muito top Ela já tem a chavezinha vermelha, galera É Quando tem a chave vermelha Sabe o que significa, Rafael? É o pacote Sport Quando a chave é preta Não tem pacote A chave é vermelha É o pacote Sport Quando a chave é azul É M Sport Ela já tem o pacote Sport Aí o que vem com o pacote Sport, galera? Costura vermelha Vou mostrar pra vocês Nossa, olha que top Galera do céu Olha lá A BMW Sport Ela tem até a soleira Dizendo isso Nossa, que top Tá novinha, gente Vamos ligar ela Pra ver Olha que massa Nossa, galera Do céu Isso aqui é um sonho Olha o turbão Olha o turbo Essa aqui é melhor que a da mãe, cara É, ó Ele gira Ele Gira pra tudo quanto é lado O iDrive é maior Nossa, lembra disso dele? Nossa, eu lembro, cara A da mãe não tinha Não tinha esses troços aqui, ó É, e não tinha essa porta Não tinha essa gaveta aqui E não tinha farol automático da mãe Caralho O da mãe era zero O banco elétrico Não, não é elétrico Mas ele tem o negocinho aqui Ah, ele só vai pra frente Ah Aqui, inflou o quê? Ele inflou uma bolsinha aqui na lateral Tem um ajustável elétrico É É o ajustável elétrico Caralho Nossa, que top, galera Lembra essa belidinha? Eu lembro, cara Era mata caralho essa belidinha Essa luz era assim? Não A nossa era de LED A 118 é amarela Dá pra acreditar E a 116 é LED Vai Não dá pra acreditar Mas é isso mesmo Eu lembro que era branquinha A luz Sim Elas eram branquinhas Puto, eu lembro disso aqui, ó Atrás que tem essa redinha Esse plástico aqui Isso aqui eu não lembro O tecido é diferente Isso aqui é tipo Parece um neoprêmio Da mãe era mais vagabundo Isso aqui Ah, mas eu gostava disso aqui Tem aquele bagulho pra puxar O da mãe não tinha isso aqui O da 108 Sport Nossa, e o painel disso aqui é mais top O painel com informação estendida É, ó O da mãe não tinha tudo isso aí É, ó Era só um tantinho Exatamente Vai pra uma guri É Nossa, muito top mesmo Muito top Meu Deus do céu Chique, hein Tá zerinha, cara Tá novinha, cara Vamos ver o motor? Vamos ver o motor Vou mostrar o motor pra galera Agora Galera, ela é turbo THP Igualzinho da mãe, cara É o mesmo motor, né Olha lá Turbão Eu lembro do barulho do motor Ela tem a redinha aqui no porta-malas Bateria liar Não dá pra acreditar, galera Vamos ver agora Como é que vai ser Nossa, que top, hein, galera Gostei do farro, né É legal, né Mas não é de fábrica Essa roda é preta Não, a roda é prata normal Cara Muito massa, galera Esse é o carro Esse é o carro Já tá com prima C4 já Pneu bom esse pneu Muito legal Outra coisa que ela tem Que a da mãe não tinha Se você olhar aqui, ó Olha aqui, ó Metade é aberta e metade é fechada O da mãe, isso aqui era tudo fechado O da 118 Isso aqui metade é aberto Que é resfriamento do freio Ele tem um duto Ele tem um duto Que joga o ar pro freio A 116 não tem isso É os detalhezinhos Que a 118 tem a mais Que a 116 Legal, né Mas aí, por exemplo A única coisa que ela não vai Não sei porquê Que a 118 não tem Luz de LED interna E não tem as luzes Na maçaneta de LED também Aquelas luzinhas que vinha? Isso é o pacote LED É o pacote LED É, aqui não tem Pode ver Pode passar o dedo Legal Nossa Tá listo Muito top Meu Deus do céu É muito mais legal Que o Audi A3 1.4 De 122 cavalos É muito mais legal Tranquilo Que eu vou andar muito Hoje eu vou papar uma suspenda Com ela já Isso é a gente Chegar em Campo Grande Do meu aniversário Fica falando Mas não é em via pública Muito legal, galera Bom Se vocês querem saber O que isso aqui vai dar Continuem assistindo Os vídeos do canal Beleza, galera Falou Adiós Adiós